Salve galera, beleza? Alex, Dex na área. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu amigo que acompanha o canal. Então galera, eu tinha falado alguns vídeos atrás, que eu ia lançar um novo quadro, que eu ia testar a moto dos meus amigos e de quem quisesse, entendeu? Então hoje aqui, primeira moto aqui do meu grande amigo Luciano. Salve Luciano, beleza? Aí, Luciano aí cara, é uma Bandit 1250 cilindrada galera, olha o tamanho do motor da moto, escapamento esportivo, vamos estar filmando essa máquina aí galera. Muito, muito top mesmo, valeu mesmo Luciano, pela confiança aí. Aí galera, espero que vocês curtam, então vamos dar um rolezinho na Bandit, essa aqui é bruta demais cara. Tamanho do motor da moto já impressiona de cara galera. Então vamos dar um rolezinho aqui, espero que vocês curtam, certo? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like e eu gostaria que vocês dissessem aí, se quer mais vídeos nesse formato, beleza? Que eu vou estar fazendo aí. Aqui no canal do Dex aí, ó, terceiro meu de muitos anos, estudamos juntos. Muitos anos, desde criança, mano. Tamo junto. Tamo junto. Beleza. Abraço. É nóis. Enodina. Enodina 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 Então galera Beleza, estamos aqui Com a Bandit 1250 cilindradas Galera, do meu amigo Luciano Ele tá aqui na RF Ali, cara Nossa, que moto da hora, velho Ela é bem Mais alta do que a RF Certo? Ela é naked É uma categoria Diferente das carenadas Nossa, mas é muito forte Valeu, meu amigo Luciano Galera, essa é a primeira moto que eu tô testando Nesse quadro, certo? Espero que vocês gostem Deixem sugestões se querem mais vídeos Nesse formato Muito bacana Muito bacana Muito bacana Estamos aqui dando um rolezinho Testando a moto do Luciano Vamos que vamos Bandidona Ela tá com guidão esportivo Dá um estilo diferente na moto Ih, galera Eu já percebi aqui que a moto é muito Muito, muito forte, cara Pense no motor Tamanho do motor da moto 1200 cilindradas Não é brinquedo, mano Haha E fazia bastante tempo Que eu não Andava em moto Naked Tudo questão de costume Mas essa daqui Ela é bem confortável Sério mesmo Muito, muito confortável Escapamento esportivo E é isso aí Eu acredito que Pra longas viagens Deve ser ótimo, mano Porque moto que é nada Você fica numa Posição assim mais Inclinado E com viagens Longas Você pode ter alguma dor Aí nas costas Questão de costume também Ah, ele aí na RF Uma coisa que eu notei São os freios Dessa moto, cara Freia muito, muito bem Também pra segurar Um motorzão Desse daqui De 1250 cilindradas Não pode ser Qualquer freio mesmo Né, galera Para e pensa Haha Ha, 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 ha E aí Vamos lá. Então galera, já deixa o seu like aí, se não é inscrito no canal, se inscreva. Essa moto aqui é a injeção eletrônica, é uma Bandit 2011. Já deixa o seu like aí galera, conto com a parceria de vocês, beleza? Beleza galera? Então, esse foi o primeiro vídeo desse novo quadro, que eu vou estar testando algumas motos de alguns amigos, conhecidos e de quem mais quiser, certo? Esse foi o primeiro vídeo desse quadro, tem muita coisa para melhorar ainda, entendeu? Eu deveria ter pegado alguma parte de rodovia, para acelerar um pouquinho mais, mas tudo bem galera, a gente vai fazendo esse quadro e vai melhorando conforme o tempo vai passando, entendeu? Este foi só o primeiro de muitos que eu espero, conto com a parceria de vocês, muito obrigado, deixa aquele like, beleza? Se não é inscrito, se inscreva no canal galera, não custa nada, tem muita gente que assiste meus vídeos, mas não é inscrito. Então, conto com a força de vocês, viu? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mais uma vez, obrigado Luciano, tamo junto. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.